Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou a Raquel Joma do nosso canal Ateliê e Artesanato da professora Raquel. Hoje eu vim trazer para vocês a videoaula desse lindo caminho de mesa. Olha como ele fica lindo e é fácil de fazer. Vou estar deixando a lista de material passando na tela para vocês. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. O YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai recomendar para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido a você a se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar aí com a gente e que Deus nos abençoe. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Vamos dar uma fechadinha aqui no nosso anel mágico. Aqui no nosso anel mágico, nós temos essa primeira correntinha, vamos fazer mais uma, duas correntinhas, ficando com três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Nós vamos fazer uma correntinha de separação dentro do nosso anel mágico. Nós vamos trabalhar mais onze pontos altos juntos separados por uma correntinha. Nós vamos ficar no total de doze pontos altos juntos com as nossas três correntinhas. Aqui nós temos um, dois, uma correntinha de separação, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha de separação, cinco. Nós vamos seguir fazendo dessa mesma forma, tendo a completar doze pontos altos juntos com as nossas três correntinhas. Nós vamos trabalhar um ponto alto e uma correntinha de separação. Vou estar fazendo aqui meus doze pontos altos e volto com vocês. Aqui eu trabalhei doze pontos altos separados por uma correntinha, nós vamos dar uma puxadinha na nossa linha. Vamos puxar essa ponta de linha aqui para estar fechando nossa anel mágico. Vamos puxar bem até encontrar. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui na terceira correntinha, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo, dar uma puxadinha na nossa linha. Nós vamos dar acabamento nessa ponta de linha. Eu vou introduzir a agulha aqui no meu ponto alto e puxar minha ponta de linha. Aqui eu vou virar meu trabalho e vou introduzir a agulha aqui no meu próximo ponto alto e puxar minha ponta de linha. Aqui eu vou introduzir a agulha e puxar nossa ponta de linha. Eu gosto sempre, pessoal, de dar um nozinho aqui para não ter perigo da nossa linha correr. Vamos introduzir a agulha e puxar nossa ponta de linha. Introduzir a agulha e puxar nossa ponta de linha. Se vocês tem o costume de fazer outro acabamento aí com a ponta de linha de vocês, vocês podem estar fazendo da maneira aí de vocês. Feito isso, é só cortar a nossa linha. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 1. Agora nós vamos iniciar a nossa volta número 2. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Ficando desta forma. Uma, duas correntinhas no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos seguir fazendo duas correntinhas. Em cada ponto alto, nós vamos trabalhar com um ponto alto. Uma, duas correntinhas no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 1. Nós vamos iniciar a nossa volta número 2. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Fazer uma, duas correntinhas de separação, que no próximo ponto alto nós vamos fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas no próximo ponto alto, nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma em toda a nossa volta. Nós vamos trabalhar duas correntinhas em cada ponto alto de base, nós vamos trabalhar com um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, separado por duas correntinhas. Duas correntinhas no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho pra eu estar fazendo com vocês. Na primeira volta, nós trabalhamos com doze pontos altos. Aqui na segunda volta, nós também ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze pontos altos separados por duas correntinhas. Fazer uma, duas correntinhas, nós vamos vir aqui na terceira correntinha, pessoal. Aqui nós vamos contar uma, duas. Na terceira correntinha, nós vamos traduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 2. Nós vamos iniciar a nossa volta número 3. Nós vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Aqui no mesmo espacinho, nós vamos fazer mais um ponto alto. Formando o nosso Vzinho, que é dois pontos altos separados por duas correntinhas. Nós vamos fazer uma correntinha de separação, nós vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com mais um Vzinho. Que é um ponto alto. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Fazer uma correntinha de separação. No próximo espacinho, nós vamos trabalhar com mais um Vzinho. Duas correntinhas no mesmo espacinho, um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação, nós vamos pular um ponto alto. No próximo espacinho, um ponto alto. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, nós vamos pular um ponto alto. No próximo espacinho, um ponto alto. Fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos seguir fazendo dessa mesma forma. Em cada espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos separados por uma correntinha. Que é o nosso Vzinho. Entre os nossos Vzinho, nós vamos trabalhar com uma correntinha de separação. Então, eu vou repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Aqui, nós finalizamos a nossa volta número 3. Na nossa volta número 3, nós ficamos com 12 Vzinho. Vamos fazer uma correntinha de separação. Nós vamos contar aqui uma, duas. Na terceira correntinha, nós vamos introduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui é o nosso primeiro ponto alto. Aqui dentro do nosso espacinho, nós vamos fazer mais um ponto alto. Aqui, nós trabalhamos dois pontos altos juntos. Fazer uma, duas correntinhas de separação. Aqui dentro do nosso espacinho, nós vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Nós trabalhamos com quatro pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Vamos dar a volta na agulha, que nós vamos pular dois pontos altos. Nós vamos vir aqui no próximo Vzinho e vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Um, dois. Fazer uma, duas correntinhas aqui no mesmo espacinho. Nós vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dessa mesma forma. Em cada Vzinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos separados por duas correntinhas. Até que no nosso penúltimo Vzinho. Aqui no nosso último Vzinho, nós vamos trabalhar diferente. Então, nós vamos trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze grupinhos de quatro pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Vocês vão desculpando pelo barulho aí, que hoje tem muita gente trabalhando aqui em volta da minha casa. E sempre vai estar pegando um barulho aí no fundo, vocês vão desculpando. Vamos dar a volta na agulha, nós vamos vir aqui no próximo Vzinho e vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Um, dois, uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Vamos dar a volta na agulha, nós vamos vir aqui no próximo Vzinho e vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Vamos dar a volta na agulha, nós vamos vir aqui no próximo Vzinho e vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Vamos trabalhar dessa mesma forma em toda a nossa volta, até que no nosso penúltimo Vzinho. Chegando aqui no meu último Vzinho, eu volto com vocês pra nós tá fazendo junto, que vai ser o único Vzinho que vai ser diferente. E aqui no final, eu trabalhei aqui no meu penúltimo Vzinho. Aqui no meu último Vzinho, né, vou fazer aqui uma correntinha de separação. Aqui no meu último Vzinho, eu vou trabalhar com três pontos altos juntos. Um, dois, três. Que eu vou fazer uma correntinha de separação, nós vamos contar aqui uma, duas na terceira correntinha, nós vamos traduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Então, aqui pessoal, no meu último Vzinho, eu não trabalhei com um lequinho de quatro pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Eu trabalhei aqui meu lequinho no penúltimo Vzinho, que eu trabalhei uma correntinha. No nosso último Vzinho, eu trabalhei com três pontos altos juntos, uma correntinha e fechei aqui a nossa volta com um ponto baixíssimo. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, no nosso lequinho, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui no nosso primeiro ponto alto, no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação aqui no mesmo espacinho, né, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Aqui, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, né, que a nossa volta número quatro, nós acabamos de trabalhar. Agora, nós vamos iniciar aqui a nossa volta número cinco. Cada lequinho, nós vamos trabalhar com mais um lequinho. Somente no final, que nós não vamos trabalhar com lequinho, que vai ser diferente. Quando nós começamos a trabalhar aqui nossos três pontos altos juntos. Aqui nós vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Aqui no próximo lequinho, no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer mais um lequinho, que é dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui em cada lequinho, nós vamos trabalhar com lequinho. A única diferença é que nós vamos trabalhar com duas correntinhas de separação. Aqui nós estamos iniciando a nossa volta número cinco. Aqui nós acabamos de trabalhar aqui com lequinho na nossa volta número quatro. Então, nós estamos iniciando a nossa volta número cinco. Uma, duas correntinhas de separação. Aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar com mais um lequinho, que é dois pontos altos. Um lequinho, uma, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Olha como vai ficando, pessoal. Uma, duas correntinhas de separação. No próximo lequinho, nós vamos fazer mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, aqui no próximo lequinho, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Um, dois correntinhas no mesmo ponto. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta, até que no nosso último lequinho. Vou estar fazendo o meu aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, que eu trabalhei no meu último lequinho. Vou fazer uma correntinha. Aqui no meu espacinho dos meus três pontos altos juntos, vou trabalhar com dois pontos altos juntos. Um, dois. Vou fazer uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Então, aqui nós trabalhamos com dois grupinhos de dois pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha do início da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número cinco. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Aqui no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar com mais um ponto alto. Aqui nós trabalhamos dois pontos altos juntos. Fazer uma, duas correntinhas, aqui no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Então, aqui nós trabalhamos com mais um lequinho de quatro pontos altos juntos, separados por duas correntinhas. Aqui nós estamos iniciando a nossa volta número seis. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação. Nós vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Ficando desta forma. Fazer uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso espacinho, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Olha como tá ficando, pessoal. Uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas de separação. E então, né? Aqui no nosso espacinho, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos, aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Nós vamos repetir, pessoal, esse mesmo processo até que no nosso último lequinho. Em cada lequinho, nós vamos trabalhar com um lequinho, uma correntinha e entre cada lequinho, nós vamos trabalhar com um ponto alto. Vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta, eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Peguei aqui no meu último lequinho, aqui nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular dois pontos altos, aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Um, dois. Uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos, aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Então, aqui, pessoal, a nossa volta número seis, nós ficamos aqui com três grupinhos de dois pontos altos juntos. Uma correntinha, aqui nós vamos botar uma, duas, na terceira correntinha, nós vamos traduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, né? Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa volta número seis, nós vamos iniciar a nossa volta número sete. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, aqui no mesmo espacinho, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, duas correntinhas, aqui no mesmo espaço, vamos fazer mais dois pontos altos juntos. Então, aqui, pessoal, no nosso primeiro lequinho, nós trabalhamos com um lequinho de quatro pontos altos juntos, separado por duas correntinhas. Aqui no nosso primeiro lequinho e aqui no nosso último lequinho, um dos nossos dois pontos altos juntos, nós vamos trabalhar dessa mesma forma, com quatro pontos altos juntos, separado por duas correntinhas. Então, aqui nos nossos outros nove lequinhos, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez aqui que é o nosso último lequinho. Então, aqui nós vamos trabalhar em nove lequinhos, nós vamos trabalhar um pouco diferente. No último lequinho, nós vamos trabalhar igual esses lequinhos aqui, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, igual nós trabalhamos aqui no início. Então, nós vamos trabalhar em nove lequinhos, nós vamos trabalhar diferente. Nós vamos fazer uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos, aqui no nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, aqui no nosso segundo lequinho, nós vamos pular um ponto alto, aqui no próximo ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto alto. Aqui no nosso espacinho, das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Então, aqui desse lado do nosso lequinho, nós trabalhamos com três pontos altos juntos. Aqui no início, nós trabalhamos com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, o primeiro e o último lequinho vai ser igual, os outros nove vai ser diferente, igual esse que eu tô trabalhando aqui agora. Vamos fazer uma, duas correntinhas aqui no nosso espacinho, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Ficando desta forma. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos juntos. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular um ponto alto, aqui no nosso próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular um ponto alto, aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui no nosso espacinho, das nossas duas correntinhas, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Então, aqui nós estamos trabalhando com três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Olha como tá ficando, pessoal. Uma correntinha de separação, vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas aqui no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Vamos repetir esse mesmo processo, nós trabalhamos aqui nossos três lequinhos. Nos nossos outros seis lequinhos. Até aqui no nosso penúltimo lequinho. Vou tá fazendo o meu aqui e volto com vocês. Trabalhei aqui no meu penúltimo lequinho, aqui no meu último lequinho, né? Vamos trabalhar, agora nós trabalhamos aqui no começo. Fazer uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso espacinho, né? Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no nosso último lequinho, nós trabalhamos com quatro pontos altos juntos, separado por duas correntinhas. Uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho. Nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho. Nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos no próximo espacinho. Mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos no próximo espacinho. Mais dois pontos altos juntos. Fazer uma correntinha de separação, né? Vamos botar uma, duas na terceira correntinha, vamos introduzir a agulha. Fazer um ponto baixíssimo. Aqui, né? Finalizamos a nossa volta número sete, né? Vamos iniciar a nossa volta número oito. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Que é o nosso primeiro ponto alto. Aqui no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Aqui nós trabalhamos dois pontos altos juntos. Vamos fazer uma, duas correntinhas. No mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós trabalhamos com quatro pontos altos juntos, separados por duas correntinhas. Em toda a nossa volta, pessoal, até no final do nosso trabalho, né? Nós vamos sempre trabalhar aqui no começo com nossos lequinhos de quatro pontos altos juntos, separados por duas correntinhas. E aqui no nosso último lequinho, com quatro pontos altos juntos, separados por duas correntinhas. Esse daqui não vai mudar e nem esse. Nem o primeiro e nem o último lequinho não vai mudar. E aqui nós vamos trabalhar também da mesma forma. Sempre dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Só vai mudando aqui nos nossos lequinhos, aqui nos nossos nove lequinhos. Nós vamos aumentando, em cada volta nós vamos aumentando um ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, nós vamos pular um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos em cima de dois pontos altos. Sempre, pessoal, em cada lequinho desse que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos pular sempre o primeiro ponto alto. Aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Em cada volta que nós vamos trabalhar, nós vamos aumentar um ponto alto. Aqui na primeira nós tinha três, agora aqui nós temos quatro pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos em cima de dois pontos altos. Aqui sempre nós vamos pular o último ponto alto. Aqui o primeiro e aqui o último de cada lequinho. Fazer uma correntinha, vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, nós vamos pular um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos em cima de dois pontos altos. Então, pessoal, nesses lequinhos que nós estamos trabalhando aqui com aumento, sempre no primeiro ponto alto, nós não vamos trabalhar nele. E aqui no último ponto alto, em todas as nossas voltas que nós vamos trabalhar. Nós vamos pular aqui o primeiro e o último. No nosso espacinho, dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos em cima de dois pontos altos. Uma correntinha, nós vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Nós vamos repetir esse mesmo processo, pessoal, até que no nosso penúltimo lequinho. Vou tá fazendo o meu aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no meu último lequinho, aqui eu vou fazer uma correntinha. Vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho. Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Olha como tá ficando, pessoal. Vou fazer uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho. Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho. Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos no nosso espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos no nosso espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos no nosso espacinho, mais dois pontos altos juntos. Vamos fazer uma correntinha, vamos botar uma, duas na terceira correntinha, vamos traduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que um espacinho das nossas duas correntinhas. Olha como tá ficando, pessoal. Aqui nós finalizamos a nossa volta número oito. Aqui nós vamos trabalhar mais quatro voltas, igual essas duas últimas voltas que nós acabamos de trabalhar aqui. Vamos trabalhar a nossa volta número nove, número dez, número onze e número doze. Aqui no início nós vamos trabalhar com nossos lequinhos, igual nós estamos trabalhando aqui, uma correntinha, aqui em cima do nosso ponto alto nós vamos trabalhar sempre com o nosso ponto alto. Uma correntinha, nós vamos pular aqui o nosso primeiro ponto alto e vamos trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto, no nosso espacinho dois pontos altos, duas correntinhas e aqui ponto alto em cima de ponto alto até o nosso penúltimo ponto alto. Em cada lequinho sempre nós vamos pular o primeiro e o último ponto alto. E aqui nós vamos continuar trabalhando, uma correntinha no nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui no final, nós vamos trabalhar aqui o nosso lequinho igual do início e aqui sempre nós vamos trabalhar dois pontos altos separados por uma correntinha. Em cada volta que nós vamos trabalhar, nós vamos estar sempre aqui aumentando a quantidade de grupinho de dois pontos altos juntos. Igual aqui no nosso lequinho, em cada volta que nós vamos trabalhar, nós vamos aumentar um ponto alto aqui de cada lado. Aqui nós paramos com um, dois, três, quatro. Quando nós finalizar aqui nossas quatro voltas, em cada lequinho, nós vamos estar aqui com oito pontos altos de cada lado. Oito pontos altos subindo e oito pontos altos descendo. Aqui nós temos quatro pontos altos subindo e quatro pontos altos descendo. Então, nós vamos trabalhar mais quatro voltas, igual essas duas últimas voltas que nós acabamos de trabalhar aqui. Então, eu vou estar fazendo aqui minhas quatro voltas, igual essas duas últimas voltas que nós acabamos de trabalhar aqui e volto com vocês. E finalizamos as nossas quatro voltas, olha como que ficou. Aqui no nosso trabalho, nós ficamos no total de doze voltas. Aqui, pessoal, nós vamos cortar a nossa linha, nós vamos deixar um pedaço mais ou menos assim, pra gente estar emendando depois uma peça na outra. Vamos cortar aqui a nossa linha. Essa peça aqui é a ponta do nosso trio de mesa. Nós vamos trabalhar agora a peça do meio do nosso trio de mesa. Então, eu vou estar trabalhando mais uma peça aqui com vocês, que é a peça do meio do nosso trio de mesa. Nós vamos usar duas peças dessa, que nós acabamos de trabalhar aqui. Eu trabalhei essa com vocês. Vocês vão trabalhar mais uma. Vou estar ensinando aqui pra vocês uma peça agora do meio. Então, nós vamos trabalhar duas dessas, que é duas pontas do nosso trio e duas peças que nós vamos trabalhar aqui no meio. Então, no total, nós vamos ficar com quatro peças. Duas peças igual a essa que nós acabamos de trabalhar aqui e mais duas peças igual a que eu vou ensinar pra vocês aqui agora. Então, vamos lá pra nossa segunda peça do nosso trabalho. Vamos dar início fazendo nosso anel mágico. Vamos dar uma fechadinha aqui no nosso anel mágico. Aqui no nosso anel mágico, nós temos essa primeira correntinha. Nós vamos fazer mais uma, duas correntinhas, ficando com três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos fazer uma correntinha de separação. Aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos fazer mais um ponto alto. Aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos trabalhar no total de doze pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Aqui nós temos dois, uma correntinha, três, uma correntinha de separação, quatro pontos altos, uma correntinha de separação, cinco pontos altos. Vou tá fazendo aqui meus doze pontos altos separados por uma correntinha e volto com vocês. Aqui eu trabalhei meus doze pontos altos separados por uma correntinha, né? Vamos dar uma puxadinha aqui na nossa linha, né? Vamos puxar essa ponta de linha aqui pra tá fechando o nosso anel mágico. Vamos puxar bem até encontrar. Vou fazer uma correntinha, né? Vamos vir aqui na terceira correntinha do início da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Vamos dar acabamento nessa ponta de linha, igual eu ensinei pra vocês aí na nossa primeira peça. Vou dar acabamento aqui na minha ponta de linha e volto com vocês. Já finalizamos a nossa volta número um, nós vamos dar início à nossa volta número dois. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas com o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação aqui no próximo ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas aqui no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Nós vamos repetir esse mesmo processo Em cada ponto alto de base Nós vamos trabalhar com ponto alto Separado por duas correntinhas Em toda a nossa volta Vou tá dando a minha volta aqui e volto com vocês Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho Pra tá fazendo com vocês Vamos fazer uma, duas correntinhas Vamos contar uma, duas na terceira correntinha Nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo Aqui nós finalizamos A volta número dois Nós vamos iniciar a nossa volta número três Aqui no nosso espacinho Da nossas duas correntinhas Vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo Vamos fazer uma, duas, três correntinhas Que é o nosso primeiro ponto alto Fazer uma, duas correntinhas de separação No mesmo espacinho Fazer um ponto alto Nós formamos um Vzinho Que é dois pontos altos separados por duas correntinhas Uma correntinha de separação Vamos pular um ponto alto Aqui no próximo espacinho, um ponto alto Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho, um ponto alto Aqui nós trabalhamos o nosso segundo Vzinho Uma correntinha de separação Aqui nós vamos pular um ponto alto No próximo espacinho Vamos trabalhar com mais um Vzinho Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho, um ponto alto Aqui nós formamos o nosso terceiro Vzinho Uma correntinha de separação Aqui no próximo espacinho, um ponto alto Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho, um ponto alto Uma correntinha de separação Vamos pular um ponto alto No próximo espacinho, um ponto alto Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho, um ponto alto Nós vamos repetir esse mesmo processo Em toda a nossa volta Vou estar dando a minha volta aqui E volto com vocês Cheguei aqui no final Deixei meu finalzinho Para estar fazendo com vocês E vamos fazer uma correntinha de separação Vamos contar uma, duas Na terceira correntinha Nós vamos introduzir a agulha Fazer um ponto baixíssimo E nós finalizamos a volta número 3 Nós vamos iniciar a nossa volta número 4 Nós vamos vir aqui no espacinho Das nossas duas correntinhas E traduzir a agulha E fazer um ponto baixo Aqui nós vamos trabalhar Nosso primeiro Vzinho Vamos fazer uma, duas, três correntinhas Que é o nosso primeiro ponto alto No mesmo espacinho Mais um ponto alto Nós trabalhamos dois pontos altos juntos Com as nossas três correntinhas Uma, duas correntinhas de separação No mesmo espacinho Mais dois pontos altos juntos Aqui nós trabalhamos Nosso primeiro lequinho Quatro pontos altos juntos Separados por duas correntinhas Aqui nós vamos trabalhar Com o nosso lequinho Mais um quatro vezinho Para ficar no total De cinco grupinhos De quatro pontos altos juntos Separados por duas correntinhas A volta na agulha No próximo Vzinho Aqui nós vamos trabalhar Dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho Mais dois pontos altos juntos Vamos dar a volta na agulha Vamos dar a volta na agulha Aqui no próximo Vzinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho No mesmo espacinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas Vamos dar a volta na agulha Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho Mais dois pontos altos juntos Vamos dar a volta na agulha Vamos dar a volta na agulha No mesmo espacinho E aqui no mesmo espacinho Mais dois pontos altos juntos Vamos dar a volta na agulha Nós vamos fazer uma, duas correntinhas Aqui no mesmo espacinho Vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos Aqui nós trabalhamos Nosso primeiro lequinho Aqui nós vamos trabalhar Nosso cinco lequinho Nós vamos trabalhar com mais cinco lequinho Vamos fazer uma, duas correntinhas De separação Aqui no nosso próximo lequinho No nosso espacinho Da nossas duas correntinhas Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, aqui no nosso próximo leque, né, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Ficando dessa forma. Vamos fazer uma, duas correntinhas, aqui no nosso próximo leque, né, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, aqui no nosso próximo leque, né, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui, pessoal, desse lado, né? Trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco lequinhos novamente. Nosso cinco lequinhos, né? Trabalhamos com mais cinco lequinhos separados por duas correntinhas. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos. No próximo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Fazer uma correntinha de separação. Aqui no nosso lequinho, no espacinho das duas correntinhas, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no nosso outro lado, no nosso cinco lequinhos, né? Vamos trabalhar com mais cinco lequinhos separados por duas correntinhas. Igual nós trabalhamos aqui do outro lado. Uma, duas correntinhas. Aqui no próximo lequinho, vamos fazer mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Vou estar trabalhando aqui até que no meu último lequinho, vamos fazer mais dois pontos altos juntos e volto com vocês. Eu trabalhei meus cinco lequinhos, nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos aqui no próximo espacinho, né? Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Vou fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha, traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa volta número cinco, nós vamos iniciar a nossa volta número seis. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até que no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui, pessoal, a única coisa que muda da nossa primeira peça é porque nós trabalhamos aqui esse lado reto, né? Na primeira peça, nós trabalhamos aqui os lequinhos completos, agora aqui na segunda peça, nós trabalhamos esse lado reto, desse lado cinco leques e aqui reto novamente, e desse lado mais cinco leques. Porque nós vamos emendar desse lado e desse em cada peça. Essa é a nossa peça do meio, porque nós vamos emendar dos dois lados. Eu vou estar fazendo mais um pouco nessa peça aqui com vocês, que depois já dá pra vocês fazerem sozinhos, né? Vamos estar repetindo o mesmo processo da outra peça. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto alto, no mesmo espacinho, fazer mais um ponto alto. Aqui nós trabalhamos com dois pontos altos juntos, nós vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Aqui no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Aqui nós trabalhamos o nosso primeiro lequinho. Aqui nós trabalhamos o nosso primeiro lequinho, né? Vou fazer uma correntinha aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, né? Vamos fazer um ponto alto. Aqui entre cada lequinho, né? Vamos trabalhar com um ponto alto. Uma correntinha aqui no nosso próximo lequinho, né? Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas aqui no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós estamos iniciando a nossa volta número seis. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho. Vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso lequinho. Aqui nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso lequinho. Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós trabalhamos o nosso cinco lequinho. Entre cada lequinho, nós trabalhamos com um ponto alto. Nós chegamos aqui na parte reta do nosso trabalho, nós estamos trabalhando com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho, né? Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho, nas nossas duas correntinhas, no nosso primeiro lequinho, vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Nós vamos repetir esse mesmo processo, nós trabalhamos aqui desse lado e aqui na nossa parte reta, aqui do outro lado e da nossa parte reta. Então, vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho pra eu estar fazendo com vocês. Uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha e traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui nós finalizamos a nossa volta número seis. Nós vamos iniciar a nossa volta número sete. Fazer uma, duas, três correntinhas que é o nosso primeiro ponto alto. Aqui no mesmo espacinho, nós vamos fazer mais um ponto alto. Aqui nós trabalhamos com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas aqui no mesmo espacinho. Mais dois pontos altos juntos. Aqui nós trabalhamos o nosso primeiro lequinho. Aqui nessa volta, pessoal, o nosso primeiro lequinho, nós vamos trabalhar com quatro pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Aqui no nosso segundo, terceiro e quarto lequinho vai ser diferente. No nosso quinto lequinho, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui no primeiro. Somente quatro pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Fazer uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, que nós vamos pular nosso primeiro ponto alto no nosso lequinho. No segundo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas. Aqui no mesmo espaço, assim, né? Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Aqui no nosso primeiro ponto alto, nós vamos trabalhar com um ponto alto. Aqui no nosso segundo lequinho, nós trabalhamos três pontos altos subindo, duas correntinhas de separação e três pontos altos descendo. Então, nós trabalhamos três pontos altos de cada lado. Uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, nós vamos pular um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas. Aqui no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no nosso primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Ficando desta forma Uma correntinha Aqui no próximo ponto alto Vamos fazer um ponto alto Uma correntinha Vamos pular um ponto alto No segundo ponto alto Vamos fazer um ponto alto Nosso espacinho das nossas duas correntinhas Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho Mais dois pontos altos juntos Nosso primeiro ponto alto Vamos fazer um ponto alto Desse lado, pessoal, no nosso primeiro lequinho Trabalhamos com quatro pontos altos juntos Separados por duas correntinhas E aqui nós começamos Nosso primeiro, segundo e terceiro lequinho É diferente Aqui no nosso quinto lequinho Vamos trabalhar da mesma forma Trabalhamos aqui no primeiro Uma correntinha Vamos fazer um ponto alto Uma correntinha Aqui no nosso espacinho Do nosso lequinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas No mesmo espacinho Mais dois pontos altos juntos Ficando desta forma, pessoal Desse lado, nós trabalhamos aqui O segundo, terceiro e quarto lequinho Diferente O primeiro e o quinto lequinho É igual Da mesma forma Trabalhamos desse lado Nós vamos trabalhar aqui Do outro lado Vamos fazer uma correntinha Vamos pular dois pontos altos Aqui no nosso espacinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma correntinha Vamos pular dois pontos altos Aqui no próximo espacinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma correntinha Vamos pular dois pontos altos Aqui no próximo espacinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma correntinha Vamos pular dois pontos altos Aqui no próximo espacinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma correntinha Vamos pular dois pontos altos Aqui no nosso lequinho Vamos trabalhar com dois pontos altos juntos Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Já dei minha volta, deixei meu finalzinho pra estar fazendo com vocês. Então, vou fazer uma correntinha, né? Vamos vir aqui na terceira correntinha do início da nossa volta, traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa volta número sete. Aqui, nós vamos iniciar a nossa volta número oito. Nós vamos trabalhar mais cinco voltas, agora essa última volta que nós acabamos de trabalhar aqui. Aqui no nosso lado reto, nós vamos trabalhar dois pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui no nosso primeiro lequinho, no nosso cinco lequinho, no espaço ainda das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aqui, nós vamos trabalhar uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, uma correntinha, nós vamos começar a trabalhar aqui nos nossos três lequinhos que é diferente. Aqui, nós temos um, dois, três lequinhos diferentes. Aqui, cada volta que nós vamos trabalhar, nós vamos aumentar um ponto alto. Aqui, nós estamos com um, dois, três pontos altos. No outro trabalho que nós acabamos de fazer. Então, nessa volta aqui, nós temos três pontos altos. Na próxima volta, nós vamos ficar com quatro pontos altos, sempre pulando o primeiro ponto alto. E no segundo ponto alto, começando a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, então, nós temos três pontos altos. Na hora que nós terminar aqui nossas cinco voltas, nós vamos terminar aqui com oito pontos altos juntos. Aqui vai ser igual ao trabalho que nós acabamos de trabalhar aqui. A única coisa que muda é que nós vamos trabalhar em dois lados reto. Aqui, nós temos um e aqui, nós temos dois. Na nossa lateral aqui, no nosso cinco lequinhos, vai ser da mesma forma que nós trabalhamos até aqui. No primeiro lequinho, vai ser um lequinho com quatro pontos altos juntos. E aqui, no nosso último lequinho dos cinco pontos altos juntos, mais um lequinho de quatro pontos altos juntos. Aqui, nesses três lequinhos, sempre vai estar aumentando aqui, subindo e descendo. Então, eu vou estar fazendo aqui minhas cinco voltas e volto com vocês. Aqui, eu terminei minhas cinco voltas. Olha como que ficou. Vamos cortar a nossa linha. Aqui, eu deixei minha linha maior, porque minha outra peça dessa, eu finalizei ela. E não deixei ponta de linha, vou estar emendando uma na outra. Então, pessoal, nós vamos trabalhar mais uma peça, igual essa peça que nós acabamos de fazer aqui. Nós vamos usar duas peças na parte do meio. Eu já trabalhei a minha outra peça aqui do meio. Aqui, eu já trabalhei minha outra peça, eu fiquei com duas peças iguais. O espaço aqui é pequeno, né? Não dá pra você estar vendo direito. Mas aqui, eu já finalizei minhas duas peças iguais, duas peças do meio. Igual eu falei pra vocês, nós vamos trabalhar mais uma peça igual a essa que eu ensinei no vídeo e pra vocês também. Então, eu ensinei uma peça de cada, nós vamos trabalhar mais uma de cada, pra nós ficar com duas peças do mesmo modelo. Então, nós vamos trabalhar mais uma peça igual a essa, pra nós ficar com duas pontas. Então, vocês vão precisar aí de mais uma peça igual a essa. Eu já trabalhei a minha aqui, pra adiantar. Então, eu fiquei com duas peças iguais. Então, agora eu vou estar emendando aqui as nossas peças com vocês. Então, vocês vão precisar trabalhar mais uma peça, e uma dessa pra vocês, vocês vão precisar trabalhar mais uma. Então, é duas peças dessa e duas peças da outra. Então, aqui nós vamos pegar uma peça da ponta e uma peça do meio. E nós vamos trabalhar com ela aqui emendando, aqui pra vocês verem. Pra depois nem emendar a outra peça do meio aqui. Então, nós vamos emendar aqui a ponta com a nossa primeira peça do meio. Aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Com a agulha de crochê também dá pra poder fazer essa emenda. Eu vou estar ensinando pra vocês aqui também. Passar aqui na nossa agulha. Nós vamos virar aqui a nossa peça. Aqui nós vamos começar a emendar a nossa peça. Aqui eu voltei aqui pro meu primeiro ponto alto, aqui depois das nossas duas correntinhas. Eu vou passar a minha agulha aqui novamente. Então, eu vou iniciar aqui a nossa emenda. Vamos vir aqui no nosso primeiro ponto alto aqui da nossa outra peça e vamos introduzir aqui nossa agulha. Ficando aqui bem juntinho. Nós vamos passar aqui do lado de dentro aqui do nosso próximo ponto. E vamos puxar a nossa linha. Vamos passar aqui novamente aqui do nosso próximo ponto aqui do outro lado. Pra ficar o mesmo rumo, ponto com ponto. E vamos puxar a nossa linha. Aqui nós vamos emendando nossos pontos com ponto. Aqui no próximo ponto, pegando uma perninha da nossa linha. Vamos passar a nossa linha. Aqui no próximo ponto, novamente, pegando uma perninha aqui desse lado e vamos passar aqui nossa linha. Nós vamos emendando aqui ponto com ponto, ó. Passar aqui novamente apenas uma perninha. Pegar aqui, passar aqui novamente aqui no nosso outro ponto. Pra ficar bem certinho, bem no ruminho dos nossos pontos, ó. Cada ponto nós vamos emendando. Vamos passar aqui no nosso próximo ponto. Vamos pegar aqui no nosso próximo ponto aqui do outro lado. Apenas uma perninha da nossa linha aqui. Vamos passar aqui nossa linha. Vamos pegar aqui no próximo ponto uma perninha da nossa linha. Vamos pegar aqui no nosso próximo ponto de cá uma perninha da nossa linha. Vamos pegar aqui no nosso próximo ponto do outro lado uma perninha. É facinho, né, pessoal? Não tem segredo. Aqui do outro lado uma perninha. Vamos aqui dar uma apertadinha. Vou tá fazendo com vocês agora um pouco na agulha pra você estar vendo que dá pra fazer também na nossa agulha de crochê. Vamos vir aqui no nosso próximo ponto e traduzir a agulha aqui no nosso próximo ponto. Vamos pegar aqui no nosso próximo ponto e pegar a nossa linha e passar aqui dentro do nosso próximo ponto. Apenas uma perninha. Vamos ter que ir virando, né, com a nossa agulha de crochê. Vamos pegar aqui no próximo ponto, só uma perninha da nossa linha e vamos passar a nossa linha. Tá vendo que dá pra fazer também? Se vocês não tiverem a agulha, vamos passar aqui no nosso próximo ponto. Passar aqui no nosso próximo ponto. Pegar a nossa linha. E aqui nós vamos passando. Vamos emendando aqui ponto com ponto. Aqui no nosso próximo ponto lá de cá, pegar a nossa linha e vamos passar aqui. Nosso próximo ponto de cá, pegar a nossa linha e vamos passar a nossa linha. Nosso próximo ponto, vamos pegar a nossa linha aqui e vamos passar. Tá vendo, pessoal, que também dá pra fazer com a agulha de crochê? Vou tá voltando aqui pra minha agulha, que é um pouquinho mais rápido. Vou vir aqui no próximo ponto, pegar uma perninha do nosso ponto. Aqui novamente pegar uma perninha. Olha como vai ficar na nossa emenda. Aqui no próximo ponto, uma perninha. Pegar aqui novamente mais uma perninha. Vou tá fazendo até aqui no final e volto com vocês. Eu cheguei aqui no final até no meu último ponto, igual onde eu comecei aqui. Então aqui eu vou introduzir a agulha e vou fazer um nozinho. Aqui eu vou introduzindo a agulha aqui entre o nosso ponto e puxando a nossa ponta de linha. Igual eu gosto de tá fazendo acabamento, pessoal. Introduzindo a agulha e puxando a nossa ponta de linha. Introduzindo a agulha e puxando a nossa ponta de linha. Feito isso, é só cortar a nossa linha. Aqui, pessoal, vou tá emendando mais uma peça do meio. Depois eu vou tá emendando mais uma peça, que é a nossa peça do bico. Vou tá fazendo as minhas emendas aqui, igual nós emendamos aqui a nossa primeira peça. Do mesmo jeitinho que nós trabalhamos nessa, nós vamos trabalhar nas outras. Vou tá fazendo a minha emenda aqui e volto com vocês. Essa aí é a nossa videoaula de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Que vai nos ajudar muito a trazer nova videoaula pra vocês. Muito obrigada a todos, que a todos com adeus. Até a próxima.